Olá pessoal, aqui é o Frederico Porto, médico, psiquiatra e neutrólogo. E hoje nós vamos falar sobre como controlar o seu desempenho. Controlar o desempenho é fundamental na mudança de hábitos. Nós temos que seguir uma tríade de diagnóstico, intervenção e acompanhamento. Primeiro você tem que ser capaz de diagnosticar, achar um jeito de medir isso que você quer mudar. Você tem que fazer a sua intervenção, que é o novo comportamento, e dar um jeito de acompanhar. Por que o diagnóstico? Vamos recordar aqui Peter Drucker, que dizia o seguinte, o que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Você tem que ter uma métrica. Então, por exemplo, você quer melhorar a sua alimentação. Você tem que fotografar o seu prato, não é isso? Ou anotar de alguma forma no seu celular, o que você comeu naquele dia. Vamos supor que você quer aumentar a sua ingestão de frutas, quer comer mais legumes. Você tem que ter um jeito de diagnosticar onde você está. Você quer, por exemplo, ser mais produtivo, passar menos tempo nas mídias sociais. Então você pode instalar no seu computador. Existem programinhas que eles mostram por quais sites você andou, por quanto tempo, de alguma forma. Então nós temos de ter um diagnóstico. Se a gente não sabe onde a gente está, não interessa para onde a gente quer ir. É fundamental o diagnóstico. Um hábito só é mudado se você é capaz de criar um processo. É assim que a gente avalia a nossa performance, o nosso desempenho. Você tem que ter um processo de checagem. E quanto mais diário for, melhor é. Então lembre-se, diagnóstico, intervenção e acompanhamento. Tudo que você for mudar na sua vida. Qualquer hábito, procure seguir essa tríade. Tá certo? E você tem que descobrir um jeito de acompanhar qualquer... Porque qualquer hábito diferente vai ter uma tríade diferente. Tá certo? Se você gostou deste conteúdo, a sua opinião é muito importante para nós. Deixe nos comentários. Nos siga nas mídias sociais. Facebook, Instagram. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Mas acima de tudo, pense nisso. Coloque em prática. E colhe os resultados.